Boa noite, gurizada! Eu sou o Sérgio Leandro, canal Oficina do Papai. Às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. E este aqui é o vídeo da vitória. Chupa, PT! Pessoal! PC do B! Chupa, Jean Wyllys! Maria do Rosário! Luciana Gerro! Manuela Dávila! Guilherme Bobos! Ciro Gomes! Fernando Haddad! Lula! E todos os artistinhas da lacração. Daniela Mercury! Anitta! Pablo Vittar! Tico Santa Cruz! Caetano Veloso! José de Abreu! Wagner Moura! Fábio Assunção! Nanda Costa! Não vai fazer a dancinha agora, Nanda Costa? Fernanda Lima! E até mesmo a sem sucesso vovó Gretchen! E a lista é enorme! Eu nunca precisei de um artista! Eu já precisei de médico, encanador, advogado, mas nunca precisei de um artista! E espero que vocês cumpram o que vocês disseram! Ciro Gomes disse que ia deixar a política! Ciro Gomes disse que ia deixar a política! Tia 1º de janeiro de 2019, Bolsonaro presidente, qual que é o seu papel? Qual vai ser o seu papel político num governo? Sai da política! Sai da política! Sai da política! Outros iam deixar o país, caso Jair Bolsonaro ganhasse as eleições? E eu tenho uma sugestão de lugares pra vocês! Já que vocês amam o socialismo, Cuba é um bom lugar pra vocês! Venezuela! E espero de verdade que vocês façam uma boa viagem! Ô Kefra, Felipe Neto O dia mais terrível da democracia brasileira que é hoje Hoje fica como o dia mais terrível Eu quero dar os parabéns para os imbecis que estão soltando fogos Para esses idiotas, esses baderneiros Gregório do Vivier E agora, como é que vocês vão fazer? Vão se unir com a resistência? Não entendi, a resistência não é uma coisa que resiste? E o meu pai sempre falava, não faz força contra a resistência E é isso aí, todo mundo correndo nesse vídeo, hein? Uns baderneiros igual ao ano de 1964 Que em 64, eles cagavam nas calçadas e escreviam nas paredes com fezes humanas E foi lá em 1964 que o exército brasileiro defendeu o Brasil para não se tornar Cuba E houve sim uma força maior contra o comunismo, contra os baderneiros E hoje, os mesmos que chamam presidente de ditador São os mesmos que chamam Fidel Castro e Nicolas Maduro de presidente A minha avó antes do regime faltava emprego, era uma baderna, tinha uma bandidagem Assaltava os caminhões de gás e de alimento Ninguém mais queria entrar nos bairros para abastecer, para vender alguma coisa Uma inflação desgraçada e uma corrupção que tomava conta do país E para ajudar o presidente Jânio Quadros, condecora o socialista comunista Ernesto Guevara Um assassino que fumava charuto enquanto assistia o fuzilamento de quem não pensava como ele Ernesto Guevara assassinou com um tiro na cabeça um garoto de 12 anos Só porque ele foi defender os seus pais quando Guevara invadiu a casa dele E foi em 1964 que o exército brasileiro resolveu terminar com a bagunça e botar ordem na casa Não quero mais saber de Cuba, nem de Guevara, vão todos para o raio que o parta E foi assim que o Brasil foi progredindo E até o começo dos anos 90, sobrava emprego Os caras passavam na rua anunciando vaga e as empresas disputavam os funcionários E se for para vir a ordem de 64, mas que venha e termine com esses partidos socialistas aqui do Brasil O pessoal, o PC do B, Guilherme Bobos, que não é bobo e nem nada Já está se organizando para formar a resistência, formar a baderna E eles vão querer fazer de tudo para resistir E dá pra ver que o grupo é organizado E vem ganhando a cada dia mais seguidores E não para de chegar a seguidores Ele não, por favor, ele não, socorro, por favor Não, por favor, Bolsonaro, não Até quando esse movimento e essa choradeira vai continuar? Pelo menos uns 4 anos E é melhor você já ir se acostumando Porque agora o Brasil vai crescer de verdade Vai ir pra frente? Vai sepultar o foro de São Paulo? Terminar com essas ligações com países comunistas? Cuba, Venezuela, Angola E se aliar com países desenvolvidos e capitalistas de verdade? Como Estados Unidos, por exemplo? O que os Estados Unidos é para o americano? Eu quero que o Brasil seja para os brasileiros Para ajudar outra pessoa, eu não preciso ser socialista e comunista E tomar o que é dos outros Eu tenho que ter compaixão pelo próximo E eu não vi artistinhas que pegou dinheiro público da Lei Rouanet Fazendo boa ação, ajudando os necessitados Mas calma, o dia de vocês está chegando Você que foi lá pegar dinheiro na Lei Rouanet Vocês vão ter que explicar para onde é que foi o dinheiro O dinheiro público A Lei Rouanet já pagou 60 milhões para projetos artísticos Mais de um milhão e meio para financiar um documentário da vida Do condenado por corrupção José Dirceu Mais de um milhão e trezentos para financiar o blog O Mundo Precisa de Poesia Da cantora Maria Bethânia Mas parece que ela desistiu do projeto Depois de receber uma enxurrada de críticas Mais de quatro milhões e cem mil Para custear o turnê de Luan Santana Três milhões para o filmezinho da Kefra Porta dos Fundos também pegou dinheiro lá 7,3 milhões Mais de um milhão para custear a turnê do Tico Santa Cruz Do Detonautas Museu do Lula Iria ser construído na cidade paulista Em São Bernardo do Campos Mas não foi concluído A sua construção foi interditada em 2017 Após denúncia do Ministério Público E do Estado de São Paulo De irregularidade nas obras E Bolsonaro nem assumiu ainda E já está fazendo milagres A ordem está chegando Essa é a primeira vez que eu estou escutando o preso Cantar o hino nacional Velho Vou te falar uma coisa, viu Esse cara é mito mesmo Escuta aí Aquele pavilhão lá cantou Agora ele está cantando É o hasteamento nacional E o progresso vem logo atrás E as ações já começaram a subir Logo após da vitória de Bolsonaro E chega de roubalheira De usar o polvo como massa de manobra Vamos ajudar a tirar o polvo Dos tentáculos do PT Chega de sujeira Tudo bem moça? Beleza? Sabe que você está cometendo um crime aqui? É, você está cometendo um crime Isso aqui é patrimônio público Você está fazendo vandalismo com patrimônio público Você acha certo o que você está fazendo? É isso que tem que fazer É isso que tem que fazer Vagabundo vem aqui pichar patrimônio público Isso aqui tem que acabar E parabéns povo brasileiro Nós elegemos um presidente não corrupto E que vai ser capaz de trazer a ordem e o progresso para o Brasil Obrigada, Brasil Vocês estão lutando o tempo do juro E que eu não vou ter que ir embora Mas o meu pai O donato já é presidente Feito, galera Esse aqui foi o meu vídeo de hoje Não se esqueça de inscrever no canal Compartilhar nas redes sociais Deixe os comentários Um forte abraço E até o próximo vídeo Falou! São Paulo Levanta a mão Vagabundo vai correr Vai brincar Vai chover Vai sujar Deixa o menino jogar Vagabundo vai correr Vagabundo vai correr